Nada pode ser mais emocionante do que uma história de separação e reencontro. Ainda mais se essa história envolver um cachorro. O que uma jovem viveu poderia ser contada em um filme, mas é real. E ela relata um amor entre cão e humana que superou décadas de separação em um reencontro inesquecível. Ainda não é inscrito no canal? Se inscreva agora mesmo, basta clicar no botão inscrever-se. É totalmente gratuito e você estará fazendo parte dessa imensa comunidade. E não se esqueça de deixar seu like. Depois de alegremente adotar a cadelinha Chloe quando criança, a criando com muito amor, Nicole Grimes precisou doá-la 4 anos depois por conta de uma mudança de endereço familiar. A própria Nicole disse que foi muito difícil. Ela a doou para a Washington Human Society e nunca mais souberam o que havia acontecido com a cadelinha. Anos depois, Nicole viu um post no Facebook de uma amiga precisando doar uma cadelinha idosa. Ela se parecia muito com a antiga cachorrinha que ela criava e ainda tinha o mesmo nome. Então decidiu que ia adotar a nova Chloe. Assim que recebeu a cadelinha, tudo foi se encaixando. Ela agia exatamente como sua antiga pet e a abraçava com todo amor. E Nicole disse, eu sabia em meu coração que era a Chloe. A garota de quem ela adotou afirmou que a cachorrinha foi adotada anos atrás da Washington Human Society. Exatamente no mesmo lugar que ela a havia deixado. Ela ainda declarou, minha mãe ligou para a instituição e eles deram um número. Eu a levei ao veterinário e o número era exatamente o mesmo. Anos depois, o reencontro improvável aconteceu. Nicole concluiu feliz por ver Chloe literalmente de volta à sua casa. Eu nunca em meus sonhos mais loucos pensei que iria reencontrar ela de novo. E aqui ela está. A ciência já provou que o vínculo emocional entre cão e dono é praticamente o mesmo entre mãe e filho. Difícil é não se apegar a essas coisinhas maravilhosas, não? Ad關ado! Música 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 Música